Essa mulher tem 32 anos, é PCD e tem dificuldades para conseguir um emprego. Mesmo com a vaga de PCD sendo anunciada, ela contou que as vagas estão disponíveis há muito tempo, mas quando vai procurar é informado que ela não existe. Enquanto, desde 2019 eu vejo vagas publicadas para PCD, mas quando eu vou atrás, infelizmente, eles falam que não tem mais a vaga. Então você vai à procura dessa vaga e chega lá e eles falam que não tem mais? Não tem mais, geralmente. Inclusive, já fui... Já me chamaram para fazer entrevista numa mesma empresa três vezes. E as três vezes, só fica na primeira entrevista, fala que vai me dar um retorno e... E esse retorno você nunca tem? Nunca tive. E eu sou PCD, não é porque é PCD, tem que ficar em casa. Eu tenho contos, eu tenho despesas e, aliás, ficar em casa não é bom. E você tem experiência em que área? Tenho uma faculdade e duas pós. Fisicomotricidade e educação especial. Só que, atualmente, não está dando para a atual área, não dá. Aí eu decidi partir para o administrativo, mas infelizmente... E você tem experiência também na administrativa? Tenho. Cinco anos trabalhando na Jornal. E você, como se você se locomove? Eu tenho carteira IB, eu não preciso de auxiliar para me locomover. Graças a Deus, eu tenho carro e moto. E a minha vida é ativa, sempre foi ativa. Agora, eu estou nessa pausa, por causa dessa falta de emprego. Então, peça para essas pessoas que têm essa vaga, que dê oportunidade, né? Para quem tem PCD, ainda mais você, que tem essa experiência administrativa e que você se locomove sozinha, né? Não depende de ninguém. Então, peça a vocês que me dê uma oportunidade. Minha deficiência física não é mental. Eu consigo aprender as coisas rapidamente. E é isso.